Agradecer também aqui a presença do nosso Juninho, do nosso assessor Maurício Breck Registrar aqui a presença de Inel, seja bem-vindo à Câmara Inel Um dia a gente espera a sua presença aqui, se estiver na permissão de Deus Sentar também na cadeira desse dia, ser merecedor, mais da Câmara Gostaria de agradecer a Deus por mais essa manhã, por vida, por saúde E assim agradecendo a Deus E gostaria de, assim, começar as minhas cobranças, velhador Manuel Gomes Meira, o nosso populado Nilo Brejão Que o povo, os moradores da zona rural É gente do mesmo jeito que a população de Pará de Choça é E não tem que levar para eles o resto de tirando de trabalho não, velhador Tem que botar lá também dos dilégios, de primeira quartade, quando tem no município Colocar também nos distritos e na zona rural Então, vamos pedir o que é de melhor para a nossa população, inclusive Essa população da zona rural que já é sofrida Com estradas, que na verdade o atual prefeito não gosta de dar manutenção dentro de estradas A gente já sabe que eles já pagam esse preço alto, né? E aí agora a luz direta tem que ir para eles também E dizer também, senhores vereadores Senhores de presente, a população Semana passada eu fiz uma cobrança com relação ao melhor amigo do homem Que é os cachorros Aí agora eu estava observando ao longo dessa semana e pensando O prefeito, no início da gestão, fez uma licitação O velhador, o grande velhador Paulinho, para matar pombos baratos Tem moceiros de mais de 500 mil reais E agora fica segurando com o pé no freio Para não ajudar as pessoas que estão tomando conta desses cachorros de rua Para onde você anda é cachorro rasgando lixo, é cachorro solto, é gente contratando cachorro E o município tem que tomar conta dessa situação para ajudar essas pessoas de coração tão grande Mais uma vez eu vou repetir Eu tirei e tiro o chapéu para essas pessoas Olha, aquela cronice, a tia do vereador Ronaldo Pensa numa pessoa que eu tirei o chapéu de coração mesmo Tirei o chapéu de coração, uma pessoa de muita paciência Uma pessoa dedicada, uma pessoa de Deus Tomou conta dela, Corina de Braulo, Leite Alguma equipe deles tomou conta desse cachorro E o município não quer dar manutenção dele, não quer Elas estavam me falando, senhores vereadores Que o gasto favorito com a ação é de 15 a 17 sacos de ação O município dá dois, só dois Quer dizer, é um absurdo o trabalho da sempre Tem que cuidar também do menor vitor que é o cachorro Fazer o caminho municipal Trazer o veterinário Para cuidar da saúde dos animais Castrar, vacinar E ter uma manutenção com esse cachorro Porque os bichinhos não tem culpa de estar na rua Eles não tem culpa Mas eles estão trabalhando e fazem uma licitação desnecessária Uma licitação desnecessária Para caçar povos, matar moçelos baratos e, com certeza, é uma licitação desnecessária Porque ninguém havia fazendo nada Agora os cachorros estão aí abandonados Outra situação que eu discutia aqui antes Não é justo Não é justo que hoje a gente vê o atual prefeito fazer Um exemplo Eu tenho que falar isso para inúmeras pessoas também aqui na Câmara O município não é que o prefeito está mergando O município não é uma empresa particular dele O município não pode usar como ele está usando não Um exemplo Mandou, Fabrício, aquelas famílias e iam embora Tudo bem, mandou Não foi de uma forma que ele achou que estava certo E parte que a gente acha que não foi Então, mandei ele que foi mandar embora, é lógico Simplesmente tratou o povo como ninguém Colocou lá na conta dessas pessoas Um balãozinho que ele achou que era necessário Para quem trabalhou 35 anos Mas aquelas pessoas, senhores velhadores Que é ligada ao prefeito A equipe do prefeito Ele está contratando de volta, a gente está dando entrada na justiça contra isso No município E pedir currículos Ou seja, o município não é uma empresa particular do prefeito Entendeu, meu? Quem pode pedir currículos É quem tem uma empresa particular Você tem que entender que ele está rompendo com a lei de responsabilidade fiscal Ele está rompendo com as leis do Tribunal de Fundos Com as leis do município Está errado A gente está testemunhando o que está fazendo A população testemunha Mas nós também temos que falar do que está errado Albertão precisa entender que o município não é dele Ele não pode estar pedindo currículos Ele não tem uma empresa particular para pedir currículos Currículo pede aquelas pessoas que têm uma empresa particular que é dele Agora o município está de todos nós Tem que ser gerido de uma forma que agrada toda a população É aquilo que ele falou A unidade de Chico da Rio Francisco Não adianta botar essas pessoas que querem cargar o prefeito Os que não podem deixar de fora Ou seja, o que a gente quer o que é que melhora o município Quando a gente trata desse assunto dos animais e dos cachorros Eu tenho certeza que a população de Barra de Choça sabe da necessidade que tem de zerar esses animais Sabe que o município tem dinheiro Olha, o município de Barra de Choça tem muito dinheiro Que encaixa muito dinheiro em caixa mesmo Para não deixar faltar Não deixar essas brechas Que a gente só vai falar aqui do que está errado Do que está certo eu não vou falar Do que está certo eu vou falar Talvez eu tenha lojando Entendeu? Talvez não é lojando que ele quer o que está certo Mais um exemplo Quando o vereador colocou aqui agora Para não colocar o resto O resto O que tirou da bala é uma zona rural Ou seja É o que não presta mais Que não serviu mais o município, olha Tem que levar uma zona rural Tem que ter luz de led lá também Outra coisa, olha Se eu estava me lembrando aqui Rapaz, aquela foto da estrada do povoado As pessoas que gostam da minha fala Que gostam de me ouvir Próxima semana eu não vou estar aqui presente Já notificando Meu filho tem um tratamento lá em Salvador Então eu tenho que esperar com ele Cinco dias Porque ele faz um tratamento no salho E fica internado durante o dia no salho E a noite a gente tira Pro hotel, é lógico É que eu vou estar viajando com ele Que eu vou estar aqui presente Mas pedindo a Deus Força Para todos nós E que Deus ajude a gente Que leva a gente de ida e de vida De lá para cá E mais uma vez Agradecer A oportunidade de estar aqui E agradecer ao presidente Por esse pedido que me deu